Eu tô exatamente na porta da minha cidade e hoje eu vou cruzar ela inteira em uma linha reta A única regra é que se eu pisar fora dessa linha aqui, o vídeo acaba Mas antes de toda essa missão, dei uma pesquisada E se eu fosse fazer esse percurso inteiro caminhando, demoraria em torno de 15 horas Então pra conseguir cumprir esse desafio, eu vou ter que usar vários veículos diferentes Passar por florestas, dunas, casas e até pelo mar E aí temos o nosso primeiro veículo com meia móvel Aí, cheguei na hora Reto toda vida? Reto toda vida Obrigado pela carona, Rodrigão Agora vai ser mais fácil, mas ó, não esquece, a gente não pode virar Beleza, bora Mesmo tentando seguir o máximo reto sem pegar nenhum desvio, eu sabia que essa linha reta não ia durar por muito tempo Então encontramos a nossa primeira curva Ih, Natan, ó, você queria ir reto? Ali não tem jeito, tem uma curva Ixi, é verdade, a linha passa bem nesse morro Eu vou ter que parar e seguir reto, andando mesmo Sério? Sério? Aham, amei desse morro É regra do vídeo Ai, Rodrigão, foi bom enquanto durou, cara Obrigado Boa sorte Tamo junto É, a linha passa bem aqui Ah, que legal, pelo menos tem uma estradinha Vai ser moleza Ih, que estradinha, o quê? Vou ter que encarar a mata fechada É, como é, dá pra ver pelo mapa aqui do meu celular que eu já tô há um tempinho andando Que que é esse? É um laguinho no meio da selva Aqui embaixo tem muita água É, já faz uns 30 minutos que eu tô andando só nessa linha reta Tá bastante quente aqui E eu pelo menos achei um riachinho Mas será que eu devo beber dessa água? Ai, que vontade Olha o tamanho dessa teia É, acho que eu tô bem no território delas Olha, olha, olha Ela tá até em algum lugar desse morro Pra ser possível fazer esse percurso Aumentamos a margem da linha em 250 metros pra cada lado E depois de 40 minutos andando em mata fechada Encontrei a luz no fim da trilha Ah, finalmente! Mas, pelo jeito tem um probleminha ali É, a primeira vez na história desse canal que a linha passa pelo oceano Oh, o negócio aumentou de nível Mas, eu tenho um plano Reto! Reto, 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 reto Aí, meu irmão, é só seguir reto aqui, né? O meu tio Dudu é capitão E eu marquei de encontrar ele bem... Ali! Olha como ele vem E aí, Titio! Partiu! É, Titio! A nossa missão é seguir essa linha aqui reto pelo oceano, Titio Mas parar antes dela virar Entendido, Matancinho Reto toda a vida A sorte que essa linha passando pelo mar Economizou muito tempo Mas, tava fácil demais pra ser verdade Aí, como é? Quase duas horas que eu comecei esse caminho E quase nem me molhei Ha-ha! Vem demais! Ah, Natanzinho Mas, se isso não muda é agora Dessa ilha pra frente, eu não posso mais passar Senão fica muito próximo da praia Que? E como eu vou chegar lá agora? Olha, eu separei uma pranchinha pra você aqui, ó Tó Ah, tá! Eu acho que dá, né? Tá! Tem 20 minutos e você chega lá É, remando sem parar? Remando sem parar Ha! Deixa comigo Ô, Natanzinho Oi! Só não esquece de andar em linha reta, né? Tá, naqueles pradinhos brancos lá, né? Bem naqueles pradinhos brancos Tá, acho que vai ser fácil Tá, de boa Me deseja de sorte, tá? Boa sorte, Natanzinho Ih, onde é que eu fui me meter? Aí, como é? Já faz uns 20 minutinhos que eu tô remando Ah, meu braço já tá ficando meio cansado Pararia pra descansar, né? Só de deixar o pé aqui em alto mar Me dá um medinho porque Você sabe como é que são os vídeos do canal, né? Todos no oceano Eu sempre vejo algum animal marinho Parece que tem uma barbatana na água Ó, 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 ó Eu tô falando, velho Aí Por que que essa água tá tão transparente? Eu quase consigo ver o fundo Correr depois de muito tempo Com os braços moídos Tô quase chegando O problema agora são as ondas Eu tô moído O importante é seguir reto Essa é a missão deles, começo, bora? Ai, como é? É toda aquela água do mar e eu não aproveitei pra ir no banheiro Agora eu preciso ir Não tem nenhum matinho por aqui Ai, ai, ai Ai, eu tô tão apurado se ao menos tivesse um banheiro por aqui Se eu pisar fora, já era E tem um banheiro logo ali, pô Não, é só seguir por mais um pouquinho que eu acho, né? Depois de 20 minutos procurando o banheiro que tivesse dentro da linha Tava muito apurado Mas tive uma ideia É, como é? Não tem jeito Se eu não consigo ir até um banheiro Eles têm que vir até mim Tá chamando, tá chamando Alô? É dos banheiros químicos Pipimóvel? Vocês conseguem chegar até a minha localização? Perfeito, perfeito Vou mandar aqui Foi Agora é só esperar Ai, cadê esses caras? Cadê? Perfeito Opa O que é do pipimóvel? Isso, tá pipimóvel Perfeito Fechou, fechou, fechou Aê, aí sim, pipimóvel Oh, tá cheirosinho Missão concluída dentro da linha Sou um novo homem Valeu, Laurindo Vamos juntos Valeu, Natan Uma boa caminhada pra ti, meu amigo Precisando da multibump Estamos à disposição Ainda bem que saiu bem onde eu imaginei E aí, Luquinhas? Beleza, ó No horário Mandou demais Ô, Natan Eu sei que você sabe andar de bike e tal Mas aqui nas dunas o negócio é diferente Cuidado que a descida dá uai, meia Uai, o quê? Tá bom Mais algum conselho? Ó, seu capacete, óculos e câmera Tudo que você precisa Ah, aí sim Valeu Sua viagem é pra lá, tá? Boa sorte aí Pega sua câmera Tamo junto Tchau Uhul É, eu tô na vida É, eu tô na vida Uai, meia, cadê você? Só que eu tô morrendo de fome, como é O bom é que lá no finalzinho desse deserto Tem um restaurante E é a minha missão Uh, pelo jeito é aqui mesmo Essa é a tal da uai Não sei o que lá Uai, meia Acho que é isso aí mesmo Se a linha passa aqui Partiu Vamos embora Irado como é Se eu caísse e já era Eu ia sair da linha Vamos continuar Ali na descida tinha um ventinho Mas agora Que sede, mano Só tem que chegar no restaurante Só tem que chegar no restaurante Uma boquinha Uma água Ô, Sassar Vai ser demais Ai, como é O restaurante tá ali Mas tá do outro lado da linha Eu não posso atravessar, não O que eu vou fazer? Sem comida? Não dá pra continuar o desafio, não Será que eles fazem delivery? O número é 991696895 Alô, alô É da restaurante Balibarra? Vocês fazem delivery? Eu juro que eu tô bem pertinho Fechou Fechou um pratão Pode ser Não acredito Os caras vão fazer mesmo Fechou Foi questão de minutos Até a minha fome acabar Nossa senhora Que fominha Os caras tão vindo mesmo como é Não acredito Olha, olha lá Na linha reta Ai, não acredito Valeu Que eu dou um abraço Eita, nós Mandaram muito Olha que pressão Mel do pole Valeu Balibarra Tamo junto Melhor impossível Oh, vida de mordomo É barato ser feliz Na linha reta Depois de satisfeito Eu até achei que ia concluir Esse desafio inteiro de bike Essa linha reta Tava tão bonita Até que esse carinha Apareceu de novo Pera, pera, para, 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 para Você de novo, Luquinhas? O que foi? Desculpa, cara Eu tenho que pegar a bike de volta É que ela é da minha avó É da sua avó? É, mas Ela é tão grande Ela quer dar um olho com os amigos Ela quer ir lá de volta Um olho com as amigas? Tá bom, né? Oh, mano Vou ter que pegar Tô Eu acho que dá pra seguir o resto a pé Acho que tá de boa Depois de muitos minutos Eu nem sei quantos foram Andando sem parar Eu tava chegando no final da reta É, parece que a reta tá acabando Tem uma curva ali Um monte de casa Ai, o que que eu vou fazer? O Somano Style Natan O Somano, o que que você tá fazendo aqui? Eu tô na minha casa, pô Que da hora O que é aí? O que que tu tá fazendo aqui, mano? Ah, eu tô por aí, tá ligado? Ah, por isso que o nome do canal é Natan Ah, entendi Onde é que tu vai agora? Eu só tenho que continuar essa linha reta aqui Reto? Ahn Boa sorte, cara Vai lá Até a próxima, gente Venço na batalha, hein Falou, Natan Vamos ver Tchau Tchau Que lugar é esse? Irado E aí, galera E aí, Natan Bom dia mais, Marquinhos Beleza Pô, muito massa esse pico Da hora, né? Aham Só que tem um problema Acho que a linha reta passa bem no seu bowl Pô, danada Se joga na água, irmão Oh, bom demais Tem algum skate aí? Tem, tem um skateinho da água Pô E não vai estragar, não? Vai não Esse daí já é aquático Então fechou Tamo junto Faltam poucos quilômetros, como é Mas se eu for andando Vou chegar só de noite Então eu combinei com um amigo Um herói da vizinhança Pra me dar uma caroninha E teoricamente Ele tá bem Esse carro Esse carro preto Eu acho que é ele mesmo Opa Tudo bem? É você mesmo? Eu sou o Batman Ele me... Nossa Já entrou, já entrou O carro irado, Batman Coloca o bate-cinto Que eu vou pisar Aí sim Só lembre de uma coisa Não saia da linha Eita Assim a gente vai chegar rápido demais Meu filho Depois de passar por florestas Dunas Pelo mar E até me aliviar em um... É, isso mesmo Estávamos no final da missão Né, Nathan? Estamos chegando no final dessa patrinha Perfeito, Batman Mas aqui A gente vai ter que passar pela praia, hein? Sem problema, Nathan Eu tô com a minha bate-zunga por baixo Uau Um dia eu quero uma bate-zunga Nathana Tamo quase chegando Pô, aí sumiu Tamo quase no final com ele Tá ali, tá próximo Tá próximo Tá pertinho É até aqui Aí, até aqui Haaa Segui reto toda a vida Pode ir pra praia até a linha Só a gente seguir Vambora Vambora, vambora, meu irmão Uhuhu Tamo chegando É o final, rapaziada É o final da linha Final da linha Vem sendo Bate aí, Batman Com a ajuda dele E com muitos amigos Tudo foi possível Se inscreve no canal E rumo aos 20 milhões Mas o mais importante de tudo Segue todo mundo que participou esse vídeo Inclusive meu amigo Batman Floripa Oficial Até a próxima E fui!